Música Venham jogar no maior servidor de DD Tank Pirata do Brasil Conheçam o DD Tank System, link na descrição Fala galera, eu tô gravando aqui novamente mano Tô até um pouco rouco aqui, que hoje no trabalho foi muito da hora Mas, vamos lá Eu tô aqui gravando sobre o vídeo do Sufistão Realmente explicando, vou ver a minha opinião sobre o vídeo dele Até agora eu só dei a minha opinião sobre os fatos que aconteceu Eu nem me envolvi em treta nenhuma mais Nem tô jogando pra me envolver em nenhuma treta Mas, vamos lá Muita gente vai até se surpreender, galera, com o que vou falar aqui Realmente, porque eu tô falando pra vocês aqui novamente Eu tô analisando só os fatos, dando a minha opinião sobre o que aconteceu Eu não tô em lado de ninguém, mas vamos lá Viu o vídeo do Sufistão agora? Terminei de ver agora aqui, ó Acabei de ver Vi que pelo número de inscritos que ele tem Muito deslike, mas já passou mil likes, eu acho Eu não sei Mas, então, vamos lá O vídeo que o Sufistão fez, eu gostei Sinceramente, eu gostei do vídeo dele Porque eu já errei também Já estive na posição dele que tava todo mundo contra mim E eu consegui reverter isso, né? Pelo menos uma boa parte eu consegui reverter isso E eu entendi, realmente, tipo Ele quis dar arma pro amigo, né? Acabou fazendo merda porque sorteou O único erro dele foi ter sorteado Primeiro que eu armadona dentro dele Pra ele ter feito isso, né? Sem ter comunicado o dono, que é o Jeff E segundo que realmente ele enganou os inscritos, né? Enganou os fãs porque foi bem errado Mas tudo bem A parte que eu tô querendo falar É que errou, acabou Eu tenho certeza, mano Mesmo não gostando dele Eu tenho certeza Que ele ia reverter isso Se o vovô não tiver feito aquela merda Eu acho que ele Eu tenho certeza que ele ia reverter, tá ligado? É... porque Posso falar aqui várias coisas Mas ele nunca teve a intenção De magoar nenhum inscrito Eu tenho certeza disso Magoou Magoou Vocês tão vendo aqui, ó Número de dislike que tem aqui Magoou Realmente não tem como não magoar, tá ligado? E vai ficar morado por muito tempo Vai ter uns 400, 500 pessoas Que vão lá pra dar dislike mesmo Porque no meu foi assim por uma semana Foi muito pouco Porque eu dei aquele vídeo resposta, tá ligado? Porque eu parei de gravar E pensei no que fazer E fiz Então Se ele continuar passando no vídeo diário Vai ter gente que vai entrar dando dislike Mas eu tô apoiando Eu tô apoiando porque Já aconteceu Não vamos Eu sei que foi um erro muito grande Mas não da parte dele também Eu acho que o O maior erro foi realmente do Bob O egoísmo que ele teve O Sufi afirmou aqui também Eu sei que agora tá um contra o outro, tá ligado? Porque o Bob falou no vídeo dele A ideia foi do Sufi E eu não queria me envolver Então mandei o outro cara lá Vou até dar like no vídeo dele É a primeira vez que eu dou Não, já tinha dado like no vídeo É, mas vamos lá É... O que o Bob falou foi Eu não vou me envolver Mas... Como é mesmo? Ah sim Não quero me envolver A ideia foi do Sufi Então eu vou botar aquele Juan É Juan? Não sei né Mas é Juan Pra pegar arma Porque eu não quero me envolver com isso Ou seja O Bob falou que a ideia foi do Sufi O Sufi tá falando que a ideia foi do Bob Mas também eu tenho certeza que a ideia foi do Bob E não foi do Sufi Até porque O que o Sufi ia ganhar com isso? Nada A mão não ia pra ele A mão não ia pro Bob Então eu acho que o Bob foi bem sacanagem nessa hora aí Mas tá um contra o outro Porque o jogo é assim Tu tá... Tá na estreita Na hora da estreita É... É cada um por si Tá ligado? Cada um joga um contra o outro Na hora da amizade Opa Vem gravar comigo Meu amor Mas é assim mesmo Fazer o quê? O que eu achei errado mesmo Foi que tipo assim ó É que eu tinha falado bem pouco nisso no vídeo Mas é que assim É o seguinte O Sufi sempre teve esse negócio de... Ser contra o bugador Já assumiu muitas vezes que é contra o bugador Tá ligado? E ele já chamou o Jeff de bugador Você vê no vídeo lá do... Do Juan É Juan né? É a imagem Não vamos falar é a imagem Então Você pode ver no vídeo da R Master Que tem gravação do vídeo Tem gravação no Whatsapp do Sufi falando Que ele é bugador Que o Jeff é bugador Mas na hora de dar item pra ele Não é bugador entendeu? Não sei se o Jeff é bugador ou não Mostrou o comprovante lá pelo... Pela página dele Do... Do... Do banco dele Então É bem convincente Mas se ele é ou não é Não é da minha conta Até porque eu não sou nada contra o bugador né Pelo amor de Deus Mas o que é ruim É isso cara É que tipo assim Quando a pessoa é bugador Ele quando a pessoa é forte Ele chama de bugador Fala um bocado de coisa Mas quando é pra ajudar ele É amigo Tá ligado? É amigo Pô grava junto Chama pra cá Mas quando não era E quando não dava item Ele falava que era bugador pelas costas Pô isso que eu acho ridículo Tá ligado? Mas isso é pra outro vídeo É pra outra história Não vou me envolver nisso agora Então O que eu quero fixar mesmo É sobre o assunto do vídeo Outras coisas Já é com ele Com o outro lá Se o outro vai ser otário Vai continuar dando item pra ele Depois de chamar o advogador Depois de ter feito o que fez Mas é com eles dois Não tô querendo falar de amizade não Tô querendo falar sobre o vídeo Eu realmente apoio o que ele falou Entendi o que ele falou É... Curti Eu curti o que ele falou Realmente Porque Ele sabe usar as palavras Tá ligado? Ele se desculpou Entendeu que o Bob Foi muito errado Mais que ele Fez mais merda A frase que eu mais amei No vídeo dele foi O Bob foi o mais cabeçudo Não Não tem como não rir Tá ligado? Mas realmente Foi muito cabeçudo Não sei o que ele tem Naquela cabeça Tá ligado? É um saco É tipo Aquele é uma chips Tá ligado? Só tem ar Mas é isso aí Vocês podem ver que Foi uma merda complicada Pra caralho É Foi bem complicado O assunto aí Mas Eu acho que Ó Tá subindo Os dois Mas tá de boa Eu acho que realmente Foi bem Difícil reverter Vai demorar um pouquinho ainda Até porque O Bob dele to arma Ele não tinha mais o que fazer Tinha feito a merda E não tem nem como Ele falou até Não tem nem o que fazer Porque O único jeito de De ele reverter Seria devolvendo a arma E aí o Bob foi lá E fez aquela Puta mano Eu acho que foi muito Muito egoísmo Eu falei no meu vídeo isso Mas Cara É muito egoísmo Cara Não tem como O cara pegar E ainda bota o título do vídeo Deletando arma De 1500 reais Como se ele fosse o fodão Tá ligado? Nossa Eu tô deletando Até o Aruan Até o Aruan Que tá lá Coisando Cortando Botando no YouTube Não cara Eu acho que isso Começou pelo título Ridiculamente E Não Não sei Tipo Eu não gosto do surf Tá ligado? Mas o Bob É uma pessoa que eu não gosto Como pessoa Surf eu não gosto Como jogador Mas o Bob É uma pessoa que eu não gosto Como pessoa Eu não acho que ele é Uma boa pessoa Então É isso Como eu já falei Eu já passei por essa situação Do surf estão agora Ele vai conseguir reverter Claro que vai Porque tem um canal Maior do deletando Que lá Então É Só esperar aí Que vai voltar O povo lá O povo vai perdoar Mas não vai ser por agora Porque vai demorar um pouquinho Até uma semana Ou duas semanas Porque Fica magoado Tá ligado? Porque o povo foi enganado Quem participou do torneio Quem Sorteio Quem ficou de otário Lá clicando Pra poder entrar E não Ninguém teve a chance De ganhar E tipo assim Ele pode até falar Ah Mas foi só esse item Mas é porque foi o item Mais importante Tá ligado? É o item mais valioso O item que A galera mais queria O cara não ia querer Uma super arma O cara ia querer A melhor arma A segunda melhor arma do jogo Tá ligado? É bem importante esse item E acabou acontecendo isso Mas Aconteceu né? Eu acho que A maior merda mesmo Foi do Bob Não foi do surf estão E galera Esse aqui foi bem rapidinho Só pra Que eu possa falar Ai Sam O que você vai falar Sobre isso Tá ligado? E ai eu vou começar A tirar conclusão E vão dizer até que Pra não dizerem nada Na verdade Eu tô aqui falando Que eu tô realmente Apoiando Acho que eu nunca fiz um vídeo Falando bem dele Mas isso é bem mal Na verdade Porque algumas Porque algumas São boas Mas outras também É ruim Mas é o jeito Então galera Eu vou fazer um vídeo Muito da hora Não vai ser Eu acho que amanhã Eu já faço Hoje eu já faço Não sei Dez coisas Sobre mim Que você não sabia Vai ter muita coisa Que você realmente Não sabia Tá ligado? E vai se surpreender Porque tipo É coisa que nem eu lembrava Nem eu lembrava Eu paro um dia Tá lá e fiz certinho Mas ficamos por aqui Beleza? A maior raiva É do Bob Mas de boa Vamos lá Até a próxima Vamos ver se eu gravo ainda Hoje Talvez Mas se eu posto amanhã Porque vai ficar bem legal Vocês vão curtir Mas é isso aí Beleza galera Valeu Falou É nóis